Música Música Aí, Bats, fica, ó, e troca a tua base Aí, a tua musquita, a tua musquita, hein Calma, 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 calma Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Calma, calma Calma, calma Vai, velho 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 E que isso aí? Agora vou Porque você tem ciência edã. E ai até lá? Vem lá vir, vem lá vir Vem lá vir Vem lá vir Ó, ó, ó Só reclaim o Windows Poder agora Boa 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 Tchau, tchau.